Opa! Fala galera, beleza? Aqui quem fala é o Vini. Galera, no vídeo de hoje eu tenho um vídeo muito especial. Eu vou estar mostrando pra vocês aí os próximos dois passes de Elite, de janeiro e de fevereiro. A gente já tem várias informações sobre ele, a gente já consegue ver duas das skins do passe que vai ter o tema aí Trap Rap e também já consegue ver alguns itens do passe Ninja. A gente ainda não tem certeza qual vai ser o primeiro passe e qual vai ser o segundo, mas tudo indica que primeiro vai vir o passe Ninja e logo após o passe com essa temática aí Trap Rap. Que tá bem maneiro, a gente já consegue ver as skins como eu comentei com vocês, mas eu vou começar comentando aí com vocês sobre o passe Ninja, que tudo indica que vai chegar primeiro. Esse passe ele vai ter aí uma temática muito voltada aí pra questão das espadas, provavelmente vai ter muitos skins pretas e vermelhos, mas a gente ainda não tem a visibilidade de muitos itens, mas a gente já consegue ver os banners e a gente também consegue ver um gel novo que vai ter skin nesse novo passe. Ele vai estar chegando em janeiro, no dia primeiro de janeiro, e o segundo vai estar chegando em fevereiro. Assim que eu tiver mais imagens eu trago pra vocês, mas eu vou começar aqui com umas imagens, créditos ao Free Fire Jornal e ao Lepão FF, vão estar aí na descrição que eles foram aí nos arquivos do jogo e encontraram essas imagens. Pra começar, como eu disse com vocês, a gente tem os banners, tem dois banners, um vermelho e um meio acinzentado. Vou começar mostrando pra vocês o vermelho, que até é um banner simples, mas ele tá até bonitinho, vai estar aparecendo aí pra vocês agora, que é o Honra e Lealdade. Como vocês sabem, vai mudar bastante coisa na atualização, a interface vai estar diferente, por isso até a fonte do negócio tá ali um pouco alterada. A gente tem também esse outro banner, Furtividade e Paciência, além desse gel aí que tem esse símbolo de um dragão no fundo. Provavelmente a gente vai ver esse símbolo em algumas outras skins durante esse passe. Além disso, a gente tem a Kunai da Escuridão, que é um skin de prancha que provavelmente vai ter a forma aí de uma espada, isso vai ser bem interessante. Como vocês sabem, nos últimos passes eles tiveram aí formas diferentes de prancha, a gente teve uma prancha em forma de tubarão, e também teve uma prancha em forma de um negócio de skate de hockey, e agora a gente tudo indica que vai ter aí em forma de espada. A gente ainda não tem a imagem, como eu disse pra vocês, nos arquivos ainda não tá carregando, mas assim que foram liberados, eu trago aqui pra vocês. Agora falando um pouco sobre o passe do tema Trap Rap, ele não vai ser só o passe, a gente vai ter a segunda parte da atualização de Natal com essa temática, já tem foto de tela de carregamento e tudo, que é o que eu vou estar mostrando pra vocês, onde a gente consegue ver aí duas skins que vão ser o passe, e duas skins que vão ser o Diamante Royale, muito provavelmente. Vai estar aparecendo aí pra vocês, essa é a tela de carregamento que vai chegar logo após o Natal, crédito aí ao Free Fire Jornal, e do lado direito tudo indica que são as skins do passe Trap Rap, que tá bem bonito, lá no fundo a gente consegue ver o emblema desse passe, que é o Trap, e do lado esquerdo tudo indica que vão ser aí skins do Diamante Royale. Claro que pode inverter, pode ser que a do esquerdo seja o passe do direito do Diamante Royale, mas essas skins vão estar chegando aí na segunda parte da atualização, lá pra janeiro, junto aí com o passe que chega em fevereiro. A gente tem o símbolo aí do Trap Rap, Trap Squad, né, que é o que eu usei lá aí pra fazer essa edição, que vocês viram na Thumbnail. Essa edição foi eu que fiz, foi só pra representar como vai ser mais ou menos o passe, não é nada oficial, mas eu acho que ficou bem legalzinho aí. Então eu peço que vocês deixem um like, compartilhem esse vídeo com geral, que essas novidades aí são com exclusividade dos próximos dois passes de Elite. Provavelmente vai ter um segundo vídeo ainda hoje, falando um pouco dos Diamantes Royale, como vocês sabem, falta nove dias pra estar chegando aí o novo Oro Royale, e o novo Diamante Royale, e eu quero mostrar pra vocês um pouco das novidades que a gente tem, tanto nos arquivos do jogo, quanto aí vazadas sobre a atualização de Natal, e esses novos Sorts Royale. Então é isso, esse foi o vídeo de hoje, se você gostou deixa o like, se inscreve no canal se você foi novo, vamos rumo aí a 19k. E é nóis, valeu, valeu! Tchau, tchau. Tchau, tchau. Amém.